Música Conexão Rural, a voz do Campo da TV nas manhãs de domingo e chegou agora o momento do alô Um abraço para o Albi, o Wilson, o Romildo, o pessoal lá da Casa do Criador ali na Faruque Salmém Um abraço também para o Francisco Lima do bairro Rio Verde O Francisco Lima diz que não perde um Conexão Rural Muito obrigado Francisco Lima Um abraço também para o Carlos Roquinho e a sua amiga Aldenora do bairro Tropical 2 Valeu Roquinho, valeu dona Aldenora, muito obrigado pelo carinho e pela audiência Qualquer hora eu vou aí no seu bairro Tropical 2 Um abraço também para o seu João Benedito da Chacra Machadinho Ali na saída para Palmares 1 Realmente bacana lá a Chacra do seu Benedito Inclusive em breve ele vai fazer lá um local de eventos para alugar Isso é muito bacana, parabéns aí pela iniciativa E muito obrigado pelo carinho do seu João Benedito E também um abraço para a sua esposa, a senhora Magda Um abraço também para o meu amigo Agnaldo da Chacrações Grande Agnaldo investindo em Paralpebas e gerando mais emprego Valeu meu parceiro pela grande parceria Bom, agora a gente volta a conversar com o cantor Marquinhos Araújo Confira aí Conexão Rural, a voz do campo da TV nas manhãs de domingo Hoje recebendo aqui Marquinhos Araújo e banda No primeiro bloco a banda tocou muito forrozão gostoso Agora nós vamos entrar para o sertanejo Já que a banda no show faz um pouco de tudo Marquinhos, inicialmente quais os projetos para 2017? Ô Lima, a gente está começando um trabalho aqui na nossa casa Que hoje eu moro em Paralpebas, né? Já estou aqui residindo há quatro anos Então a nossa casa é Paralpebas Mas a gente está com o plano de cair na estrada E correr atrás do povo Você nasceu onde mesmo? Eu nasci em São Miguel Paulista, São Paulo Eu sou criado na Bahia Bom, a gente vai ouvir nesse terceiro bloco aqui Abrindo agora esse último bloco do programa, na realidade Qual a música? A gente vai fazer uma música que a gente tocou muito em boteco É uma música do João Mineiro Maciano O título dela, eu sempre chamo ela Muito prazer em revê-la Que é assim que eu canto para elas quando a gente está no show Só lembrando que essa música é do Mosse Franco Fez sucesso com o João Mineiro Maciano É com você então Então vamos lá, cantar para o povo Simbora minha banda Aê meninos Essa daqui é para judiar os corações Muito prazer em rever Você está tão linda Muito elegante Mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores Proclamo o seu nome Mesmo os meus dedos me traem Diz que o seu telefone Diz que o seu telefone É minha cara Mudei minha cara Mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sai Seu amor ainda é tudo 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 Daquele momento até hoje Serei você Daquele maldito momento até hoje Sou você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível De amar outra vez É meu Chora, corações apaixonados Qual é que é São Rural, meu amigo Lima? Lima Rodrigues Paralpebas Nossa Paralpeba e região Aquele abraço especial O que é bom? Sei, não devia dizer E disse Perdoa Bem que eu queria encontrar E sorrir Numa boa Mas convenhamos A vida nos faz Tão pequeno Nos preparamos Pra muitos E choramos Por menos É minha cara Mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sai Seu amor Seu amor Ainda é tudo Tudo Daquele momento Daquele momento Até onde serei Você Daquele maldito momento Até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu Eu E esse medo Terrível De amar Outra vez É meu É meu Só meu Grande Marquinho Marquinho, qual o telefone de contato? 9133 9133 2008 9133 2008 Operadora 94 Tem Facebook também Já tem uma página Tem sim A gente tem O Marquinho Oficial aí Facebook né Tem o Instagram também Marquinho Araújo E O e-mail também Que Marquinho Marquinho Araújo E banda Pegada VIP Que é a nossa banda Tá certo Bom Agora eu gostaria que você apresentasse A banda né E em seguida já cantasse Mais uma música pra gente, ok? Tá ok Lima Eu tenho aqui nos teclados Fernandinho Meu amigo Fernando Tecladista É Carlinho Contrabaixo É Ricardo Batera Josué Guitarra E Raiuto Violão Sola E Marquinho Araújo Esse amigo de vocês Vamos fazer o seguinte Vamos cantar mais uma música agora Aê moça Marquinho Araújo Sucesso Zezé de Cabarro e Luciana Vamos cantar Quero seu amor agora Quero seu amor agora Não há salda de depois Seus carinhos pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo E um certo dia A vida nos separa Em alguma exceção Quero flores em vida Quero flores em vida Seus carinhos me iluminar As lágrimas te deixei de ir Não estarei por perto não Pra enxugar Eu quero vir Ver a vida Quero flores em vida Colida No jardim do amor Yeah, yeah, yeah Eu quero vir Ver a vida Quero flores em vida Quero flores em vida Colida No jardim do amor Yeah, yeah, yeah Do nosso amor Aô, paixão! Quero flores em vida Quero flores em vida Seus carinhos me iluminar As lágrimas te deixei de ir Não estarei por perto não Pra enxugar Seus carinhos me iluminar Eu quero vir Ver a vida Quero flores em vida Quero flores em vida Quero flores em vida Colida No jardim do amor Do meu e do céu Do meu e do céu Do nosso amor 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 Marquinhos Araújo Arrocha e bebe Arrocha e bebe E vem goste Você me deu motivos Pra eu sair Pra te deixar Te esquecer de vez Tá correndo o perigo Depois que perde É que a gente pensa No que fez Isso é coisa da paixão Quando perde Não tem jeito Acerta o coração No final Tá tudo bem A galera assim Aquele abraço